Me perdoa a paz Pelas vezes que cheguei a duvidar Do que tinhas preparado para mim Tão pequeno eu me vi, pai Me perdoa a paz Pelas vezes que errei Tentando acertar Quantas vezes eu agi Sem antes te consultar Me perdoa a paz Me perdoa a paz Pelas vezes que deixei de confiar E por medo eu não quis me entregar Quando era pra ter fé Eu tive medo Me ajudar Eu preciso de forças Pra me erguer Sem tua presença Não dá pra sobreviver Confesso que sou eternamente Dependente de ti É da tua presença Que eu preciso Todos os dias Pra sobreviver Estou abrindo a porta Da minha casa Faça a morada Faça a morada Eu preciso de você, Senhor Me perdoa a paz Me perdoa a paz Pelas vezes que cheguei Tentando acertar A minha dúvida Do que tinhas preparado Do que tinhas preparado Para mim Tão pequeno me vi, pai Me perdoa a paz Pelas vezes que errei Tentando acertar Ah, quantas vezes eu agi Sem antes de consultar Me perdoa a paz Me perdoa a paz Pelas vezes que deixei de confiar E por medo eu não quis me entregar Quando era pra ter fé Eu tive medo de ajudar Eu preciso de forças pra me erguer Sem tua presença não dá pra sobreviver Confesso que sou eternamente dependente de ti É da tua presença que eu preciso Todos os dias pra sobreviver Estou abrindo a porta Da minha casa Faça morada Faça morada Quando penso que estou fraco É aí que estou forte Porque o teu poder se aperfeiço Na minha fraqueza Quando penso que estou fraco É aí que estou forte Porque o teu poder se aperfeiço Na minha fraqueza Quando penso que estou fraco É aí que estou forte Porque o teu poder se aperfeiço Na minha fraqueza Quando penso que estou fraco É aí que estou forte Porque o teu poder se aperfeiço Na minha fraqueza É da tua presença Que eu preciso Que eu preciso Todos os dias Todos os dias E pra sobreviver Estou abrindo a porta Estou abrindo a porta Vou adentrar Vou adentrar Vou adentrar E faça morada É da tua presença Que eu preciso Que eu preciso Todos os dias Se a sobreviver Estou abrindo a porta Na minha casa Faça morada Faça morada Eu preciso de você, Senhor Faça morada Faça morada Faça morada